Música Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé, o terceiro bloco. E eu comentei o parágrafo 65 da Exortação Apostólica. Agora, o parágrafo 66, o Papa Francisco fala da família, muito importante. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. Aliás, eu até queria parar um pouquinho, porque esta foi uma observação que eu fiz a um projeto, a um instrumento de trabalho da nossa arquidiocese, como sendo a fonte de onde brotam as dificuldades do mundo atual. A família é vítima também. E o Papa diz aqui claramente, a família atravessa uma crise cultural profunda, como todo o resto, instituições, tudo está em uma mudança. A crise, parece que crise é uma coisa assim, sempre muito ruim. Não. Crise é alguma coisa que não vai bem porque precisa mudar. É um sintoma da necessidade de mudança. Isto vale em todos os sentidos. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade. O espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimônio hoje tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimônio à sociedade supera o nível da afetividade e o das necessidades ocasionais do casal. Como ensinam os bispos franceses, Não provém o matrimônio do sentimento amoroso, efêmero por definição, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total. Aqui nós precisamos de uma explicação, viu? A citação dele é dos bispos franceses, foi por ocasião daquelas grandes manifestações contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. A nota dos bispos é elargir, alargar o matrimônio às pessoas do mesmo sexo, abrimos o debate, ou seja, qual é a concepção que está por debaixo, lá na França estava por debaixo e em outros lugares também. É uma espécie de satisfação momentânea, de resolver problemas afetivos e ocasionais, é isso que está. Mas não é só a questão do matrimônio de pessoas do mesmo sexo, também qualquer outra forma de matrimônio que se institui a partir de ocasiões, de sentimentos e assim por diante, não tendo como perspectiva uma totalidade de decisão tomada para a autorrealização das pessoas em formas permanentes de relacionamento, é o que caracteriza muitas vezes a profunda crise que a família hoje vive, ou seja, o esgarçamento das relações mais profundas e a permanência de relações muito superficiais, que ao mudarem, mudam também os relacionamentos. Não é assim. A gente hoje está muito ligado à superficialidade de todas as coisas. Parece que a ideia do produto, você compra um produto a partir do momento, e aliás deve a sociedade, o sistema é assim, tem que ser feito assim, você tem que comprar. Então a partir do momento que o produto e os produtos são feitos exatamente para acabarem rápido, para se desgastarem rápido, a partir do momento que o produto já começa a dar sintomas de desgaste, e ele foi feito exatamente para isso, você compra outro, dessa forma. Só que há realidades que a gente não pode trocar que nem produtos assim. Há realidades que são permanentes e que a gente precisa tê-las em consideração. E agora nós vamos chamar um VT das equipes de Nossa Senhora, um grupo, uma espiritualidade de famílias, exatamente falando sobre a família agora, né? Então vamos ver um VT sobre as equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de espiritualidade conjugal, teve origem exatamente na França. Vamos ouvir Francisco Mota Santos e a Terezinha Rodrigues Santos, que este ano completam 42 anos de casados e há 36 anos fazem parte das equipes de Nossa Senhora. Vamos ouvir, vamos conferir este VT muito importante. No final da década de 30, uma senhora recém-casada, jovem, procurou um sacerdote também jovem, chamado Henri Cafarrel, na França, e pediu ao sacerdote se ele podia ajudá-la a viver com uma espiritualidade mais profunda. Ela queria realmente viver o matrimônio de forma cristã. Ele disse, olha, eu me proponho a procurar, buscar junto com vocês. Alguns dias depois ela voltou com o marido e depois com mais três casais. Esse primeiro núcleo, esse primeiro grupo, formou o grupo de Nossa Senhora de Todas as Alegrias. A primeira reunião do grupo foi em 25 de fevereiro de 1939. O movimento chegou no Brasil em maio de 1950. Nós fomos convidados pelos casais que torceram o movimento para Belo Horizonte em uma informativa em novembro de 1978. Nós tivemos nessa informativa uma noção do que era uma equipe. Mas, na verdade, a gente só aprende mesmo vivendo. A primeira reunião nossa foi dia 10 de fevereiro de 1979. Então, 10 de fevereiro agora nós fizemos, já completamos 36 anos do movimento. Eu confesso que quando nós fomos convidados, em uma informativa de uma hora, uma hora e meia, sobre um movimento como o nosso, isso é muito pouco. No primeiro momento, a resposta sim foi muito mais por confiar em quem estava convidando e também para dar uma satisfação. Mas a resposta sim, ela seria repetida agora com muita força, porque realmente tem valido a pena. Porque é um instrumento de busca de Deus. É um instrumento. É um instrumento muito eficaz. Vocês viram exatamente que, sem uma forte espiritualidade conjugal, se torna muito difícil o matrimônio sobreviver hoje. Nós estamos vendo, são vários movimentos, vários grupos, né? Nós temos o movimento do diálogo, encontro de casais com Cristo, movimento familiar cristão, encontro do diálogo, não sei se já falei, equipes de Nossa Senhora. São vários movimentos de casais existentes na igreja, que estão aí em todas as paróquias, e que dão sustentação a esta necessidade imperiosa de que as famílias de que as famílias e os casais tenham, cultivem uma espiritualidade cristã. Por que isso? E principalmente para nós católicos. Porque é a igreja católica que tem uma exigência de vivência matrimonial tão austera, digamos assim, tão exigente, que não basta simplesmente a lei, a disciplina, não basta isso. É preciso que haja um óleo que possa amaciar a dureza destas exigências. Porque Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, se ficarmos só na disciplina e na lei, fica muito severo. E é exatamente isso que o Papa fala no parágrafo 67, que é o problema das famílias, quando elas não têm essa profunda espiritualidade na vida conjugal. Elas vão cair naquilo que é a cultura de hoje, que é o individualismo pós-moderno e globalizado, que favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação, deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai, Deus, exige e incentiva uma comunhão que cura, que promove e fortalece os vínculos interpessoais. Enquanto no mundo, especialmente em alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós cristãos insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Além disso, vemos hoje surgir muitas formas de agregação para a defesa de direitos e a consecução de nobres objetivos. Deste modo, se manifesta uma sede de participação de numerosos cidadãos que querem ser construtores do desenvolvimento social e cultural. Com isso, termina-se esse subtítulo, 67, e no próximo parágrafo nós começamos os desafios da enculturação da fé. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé. A CIDADE NO BRASIL